4 horas e 10 minutos, o nosso assunto agora é tecnologia, mas não é só tecnologia não, é a tecnologia que vai fazer parte da tua vida e vai muito provavelmente mudar inúmeras coisas que fazem parte do seu dia a dia, no desempenho, na utilidade de coisas que você usa de um jeito e usará de outro jeito, é assim que pinta esse quadro e que é um quadro que gera uma guerra mundial, eu estou falando da tecnologia 5G, nós estamos com o Fabio Stabel, que é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade e Fabio, muito boa tarde, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, é para ter medo desse negócio de 5G, mas por tudo que está acontecendo no mundo do que o que pode acontecer aqui no Brasil? Não é para ter medo, por dois motivos principais, o primeiro, se você acha que Covid é causado pela antena de 5G, não tem nenhuma... Que bom que já tira isso da frente, né Fabio? É, e o segundo é que o 5G vai demorar um pouco, não é para agora, é uma grande hype, a gente está falando muito dele, mas ele é muito relevante para cidades, para indústria, para a gente, mas ele ainda vai levar uns anos, então a gente vai ter bastante tempo para se adaptar ao que está vindo aí, mas tem pontos de atenção sim em relação à infraestrutura, a quem que vai ser contratado, com certeza um tema quente. A gente tem acompanhado, existe uma guerra entre Estados Unidos e China, sobre os mais variados aspectos, mas principalmente na questão comercial, e que a gente teme que se torne uma questão bélica em algum momento, tem motivos para que Donald Trump entenda que a entrada da empresa chinesa que domina esse setor nos Estados Unidos vai promover um grande, ou abrir um canal de espionagem sem precedentes nos Estados Unidos? Olha, tem motivos e não tem, né, porque se a gente pensar vai ser o sujo falando mal lavado. Então, todo o cabo submarino passa ali pelos Estados Unidos, né, também, e lá em 2013, com a revelação de Snowden, houve uma interpretação do governo americano que podia escutar as comunicações lá fora, né, do mundo todo, e surgiram no Brasil, o marco civil da internet, etc. Então, acontece dos governos fazerem espionagem através de infraestruturas porque eles entendem que é de acordo com a regra atual. A China tem esse entendimento? Também tem. Então, se você ver, por exemplo, a lei de segurança de dados que está saindo agora na China, você vai ver que o Estado faz parte dessa negociação de dados e pode fazer. Então, a preocupação de poder haver espionagem é correta, a gente deve se preocupar, mas há formas de mediar isso. Ao mesmo tempo, pensa só, o grande ator dessa debate é a Huawei, né? A Huawei tem uma tecnologia 5G excepcional, assim, ela está realmente muito avançada nisso do que os Estados Unidos, ou a Finlândia, ou outros países. Ao mesmo tempo, a estrutura do Brasil de 4G, por exemplo, mais da metade são equipamentos da Huawei. Então, se fosse para ter espionagem, a infraestrutura já está aí. Na verdade, toda infraestrutura da internet, ela tem essa fragilidade que é a espionagem. É por isso que nós temos aí protocolos, formas de lidar com isso, criptografia ponta a ponta, órgãos de governança internacional. Então, é um problema? Sim, é um problema. Mas não é uma questão de Estados Unidos contra a China. É uma questão de grandes potências que entendem que podem usar a sua vantagem para obter aí uma informação que não deveria ser obtido de outra forma. O Brasil não tem essa tecnologia. Então, o Brasil não é aquele que espiona. Mas ele pode ser aquele que pode ser espionado. Então, o Brasil deve se preocupar com isso. E tem ótimos especialistas aqui no Brasil cuidando desse tema. Zaidan. O Brasil, muita gente que viaja, por exemplo, a Seul, né? E volta impressionado com a velocidade da navegação e tal. Eu uso os termos mais primários aí porque sou de uma ignorância considerável no assunto. Nós temos um atraso tecnológico em termos de cobertura, em termos de velocidade das operações e da navegação. Estamos atrasados. E o 5G, se de fato houver um investimento para uma expansão no país inteiro, é a solução do problema? O 5G não é a solução do problema. Na verdade, o grande problema que a gente tem é de inclusão. A gente tem várias áreas que estão desconectadas, né? 30% dos brasileiros estão fora da internet. Nós temos uma internet muito cara ainda. Mesmo nas grandes cidades, tem áreas que não tem sinal nenhum. Isso é exclusivo do Brasil? Não. Agora, com a coronavírus, a gente viu que nos Estados Unidos tem áreas ali que o pessoal vai trabalhar de home office mais longe e não tem internet boa. Na zona rural, não tem. Mas essa dívida que a gente tem de incluir as pessoas, ela é forte no Brasil e ela atinge grupos mais vulneráveis. Então, eu acho que esse é o grande atraso. Não é nem tanto da tecnologia. A gente usa tecnologias muito semelhantes, mas é uma questão de inclusão. Agora, sobre o 5G, Japão, Seul, China, Estados Unidos e um pouco da Europa, eles estão na frente. Mas não é tanto por causa do 5G. É porque eles pensaram na fibra ótica muito antes da gente. Então, o Japão, por exemplo, começou a passar fibra ótica na década de 60. A gente começou a fibra ótica há poucos anos e ela não está tão ramificada e está crescendo. A fibra ótica é essencial porque o 5G vai dar aquela experiência na internet sem fio. Mas a fibra ótica é o segredo do que está ali. E aí, quando a gente olha para o Brasil, tem vários problemas de orelhão, poste, várias coisas da urbanização de cidades que entram no meio dessa expansão. Agora, a gente que tem idade, falando para quem está aí ouvindo e quer entender, se você lembra o que era a internet de escada, você deve ter uma memória do que era a internet lá, compare com a internet que você tem agora. Olha a diferença. O 5G tem essa experiência. E depois o 5G vai ter o 6G e o 7G e etc. A gente vai colocar a internet mais rápido. Para ter carros conectados, para ter cidades conectadas, para a gente ter fazendas conectadas, é necessário esse 5G. Então, o mais possível do 5G no Brasil é de que ele vai chegar em alguns lugares. No aeroporto, na fazenda, na indústria. Esses lugares meio fechados. Mas a gente, consumidor, possivelmente a gente vai ficar com esse 4G como a regra por mais um par de anos, pelo menos. Agora, Stabil, com relação à Huawei, muitas vezes o noticiário, inclusive, que na maioria das vezes acaba reproduzindo aquilo que sai de uma outra fonte e tal. Mas ela é mencionada como sendo indispensável, que sem um acordo com a Huawei, os países ficarão privados de uma boa tecnologia em 5G e também em fibra ótica, etc. E, ao mesmo tempo, se isso é verdade, se ela tem essa importância cabal e é preciso fazer algum acordo com ela, por outro lado, os Estados Unidos estão privando agora a Huawei de componentes produzidos nos Estados Unidos. Então, eu queria saber se, de fato, ela é indispensável como empresa, pelo seu nível de investimento. E, segundo, se sem esses componentes, se a Huawei sofre um reverso tecnológico. Essa é uma boa questão, né? A Huawei, ela é gigante e extremamente interessante. E ela não é a única empresa chinesa a ter essa tecnologia. E a gente pode olhar também nas empresas indianas, que também têm boas experiências lá. Então, na verdade, a gente é atendido aqui pelo Brasil, por algumas empresas, mas o ecossistema é muito mais complexo. E a China, em termos de tecnologia, ela é simplesmente de ponta. Então, você tem que olhar o que a China está fazendo e 5G é uma área que ela tem muita expertise. Aonde a China não tem expertise? Chips de computador, por exemplo. Então, Intel, por exemplo, é uma das grandes fornecedoras para a China de chips desses processadores. Sem processadores, você não tem 5G. Você não tem as coisas pensando ali naquela parte. Nisso, o que você tem? Você tem uma briga comercial ali, dos Estados Unidos com a China, onde aquele que tem mais tecnologia segura para o outro e os dois lados brigam. É uma briga de cachorro grande. A forma de lidar com isso é com mecanismos internacionais de governança e de comércio. Como nós temos, dos dois lados, políticos que gostam daqui a pouco de fazer uma negociação mais agressiva, eles têm essa forma assim, meio, vou para cá daqui a pouco você vai para lá, você tem vários noticiários sobre isso. Mas, em termos de tecnologia, seria uma ignorância a gente ignorar quem está fazendo mais e melhor, até porque o mercado de internet, ele é tão conectado que qualquer forma de você pensar que um ator é um problema é muito mais complexo do que isso. Então, a gente tem que olhar para a Huawei, tem que aprender com ela, tem que aprender com a China, o que a China fez com cidades conectadas, com carros sustentáveis e muitas lições para aprender lá. Ao mesmo tempo, tem que também aprender o que não deveria fazer igual. E isso, a gente deveria aprender, assim, o bom e o melhor dos dois. Mas o 5G é uma das grandes fronteiras seguintes aí dessa guerra comercial. Dados pessoais são, talvez, a grande coisa que estaria, o óleo dessa máquina, Mário, quem que vai controlar o fluxo e a produção nesses dados pessoais. Talvez isso seja até mais importante que discutir o 5G em si. Fábio, no ano 2000, eu participei de uma reunião numa grande empresa de tecnologia e lá chegou um rapaz com um celular, ele tinha acabado de chegar do Japão. E aqui a gente estava brigando para ter 1,5G na época ainda. E lá eles falaram, você não sabe o que está acontecendo no Japão. Lá o 3G é uma realidade e uma coisa inacreditável acontece, as pessoas entram no metrô e aí todo mundo, na hora que fecha a porta do metrô, abaixa a cabeça e começa a digitar no celular. Eu falei, imagina, isso nunca vai acontecer aqui. Celular em que as pessoas vão ficar digitando coisas no transporte público, isso não vai acontecer. Bom, custou, mas chegou. 20 anos depois, em qualquer lugar que você estiver, as pessoas estão de cabeça abaixada com internet e fazendo operações ou bancárias, ou lendo rede social, ou fazendo trabalho de faculdade, por exemplo, ou simplesmente conversando com a mãe em casa. A tecnologia 5G, apesar de distante ainda, de uma infraestrutura incomparável com a que está aí hoje, o que ela vai efetivamente mudar na vida das pessoas? A velocidade é descomunal na comparação que a gente tem hoje e o que mais pode mudar nas relações entre as pessoas e nos negócios também? Eu acho que talvez tenham três coisas que são assim muito diferentes. A primeira é o termo que as pessoas talvez nem entendam, mas se chama latência. Latência é quanto tempo leva para a internet se comunicar. Não é velocidade, é, né, aconteceu, quanto tempo depois você fica sabendo acontecendo aquilo lá. Quando você está vendo lá na Netflix, demora para carregar, então latência, não demoraria nada. Clicou, acontece. Se você tem uma latência alta, que é a característica do 5G, o que você consegue fazer? Primeiro que você não precisa ter o videogame em casa, você joga o videogame lá na casa do outro. Essa ideia de ter um computador pessoal não faz sentido, porque você joga o computador lá no servidor onde está acontecendo. Então, a latência, ela permite que a gente pare de ter o hardware ali, o computador na nossa mão e simplesmente use o hardware do outro. E isso é infinito. Para a indústria, então, isso é um compartilhamento de equipamento, de processamento grotesco, né? Uma segunda coisa que eu acho que a gente pode imaginar nesse 5G que vai ser diferente, porque velocidade importa, mas assim, eu vejo um filme muito mais lento do que ele carrega hoje. Aquele Google Maps, para mim, está bom. A gente já atingiu algumas coisas que são boas do que a gente precisa. Talvez o que a gente vá a... Quem não se acostumou ainda, na verdade, foi a indústria. Então, a indústria, ela precisa de uma velocidade de troca dentro das suas coisas muito grande. A indústria vai ver uma mudança radical. Então, se você pegar o plano do BNDES, do Internet das Coisas, por exemplo, você vê que agricultura, cidades, saúde, e tinha mais um consumo, eu acho que são assim, as grandes áreas que vão ser revolucionadas. Vão surgir novos serviços, vão surgir várias coisas novas do que está acontecendo aí. Zaidan? Fábio, tem uma pergunta aqui de um ouvinte que está acompanhando, na verdade, pelo YouTube, o Alexandre Araújo Costa, que é, ele até cita aqui alguns levantamentos aí da OMS em 2005 e tal, mas a pergunta basicamente é o seguinte, para resumirmos, só para resumirmos, porque nós temos muitas teorias, algumas conspiratórias, outras sérias, algumas científicas, outras não, e ele pergunta qual é a base científica aí sobre a história de o 5G provocar problemas para a saúde, se há alguma pesquisa a respeito. E, na verdade, sobre essas ondas em geral, se isso ao longo do tempo, com esse mar de gente mergulhado na internet, se há alguma pesquisa que dê base para conclusões se isso faz mal ou não, se pode causar algum dano à saúde das pessoas. Olha, existem várias pesquisas, né? É uma área que não falta. Será que as ondas aumentaram e podem fazer mal? A gente sempre tem que estar olhando para isso. Mas quando você olha no 5G em especial, o tipo de onda que o 5G é, é muito parecido com 4G. Principalmente quando você olha no espectro e toda a frequência que está acontecendo do raio-x, do sol e etc. A onda do sol para câncer de pele é muito pior, comprovaramente, do que as ondas que estão aí. Então, a ITU, que é a Organização Internacional da ONU, ela fez um grande estudo sobre isso. O UK tem um grande estudo sobre isso. Se você for lá no Google Scholar e procurar, você vai achar que a gente já fez compilado de estudo sobre isso. Não faltam evidências de que essa ideia de que causa um mal é mais um hoax, né? É igual a vacina de sarampo. É aquela ideia de você ter que tem um artigo que diz que talvez tenha algo ruim e aí as pessoas pegam naquilo e usam aquilo como uma teoria de conspiração. Então, não existe essa ideia de teoria de conspiração. Isso significa que não tem que tomar cuidado? Não significa. Então, novos estudos estão sendo feitos. Mas, em termos de investimento de pesquisa, tem muitas outras formas de poluição que existem que são muito mais gravosas do que o 5G. Uma delas é o escapamento de carro. Então, se eu tivesse que me preocupar com alguma coisa, o CO2 que a gente coloca na atmosfera é muito mais danoso para a saúde e o meio ambiente do que o 5G. Mas, é claro que uma tecnologia nova, às vezes, dá esse medo dessa coisa desconhecida e etc. Mas, em termos de técnica, o 5G é só uma onda um pouquinho mais curta do que o 4G. Como ele é mais curta, cabe mais ondas por minuto e aí você consegue passar mais informação. Ao mesmo tempo, ela dura menos, por isso que precisa de mais postes, mais antenas, porque ela vai menos longe. Mas o 5G não é assim radicalmente diferente. A grande generalidade do 5G não é nem a onda, mas é de você administrar tantas ondas ao mesmo tempo. Então, quando você usa inteligência artificial para distribuir a banda, para você conectar coisas, é ali que você vê realmente a ponta da tecnologia. A onda em si, ela não é revolucionária em termos assim de coisas que a gente já viu. Se você entrar no hospital, você está muito mais exposto a ondas que sejam perigosas do que andando uma rua. Claro, e a bactérias também. E vírus. Agora, Fábio, uma última da minha parte. No começo da nossa conversa, você fala sobre espionagem. Você disse, olha, há sempre o perigo ali, potencial, e o Brasil não espiona, o Brasil pode ser espionado. E com relação à produção tecnológica, desenvolvimento de tecnologia, os países que ficarem para trás, porque uma coisa era você estar atrasado em termos da indústria mecânica. Só que quando você começava a investir, rapidamente você já adquiria a tecnologia existente e, dependendo da capacidade de investimento, dava saltos da indústria de base para a indústria de bens de consumo, etc. E se tornava um país industrializado. No caso da tecnologia, os países que ficarem muito atrasados no desenvolvimento e na pesquisa, não correm o risco, no caso da América do Sul, de América do Sul, por exemplo, no seu todo, voltar a ser mera exportadora de alimento e de minério, e importadora de produtos industrializados, porque não será possível, em determinado momento, produzir de maneira eficiente produtos industrializados, sem tecnologia, sem alta tecnologia? Eu acho, vamos dar três cenários, um super feliz, um super ruim e um intermediário. O super ruim é de que a gente vai ver daqui a 10 anos que vai ter tanta coisa conectada no 5G, que se você não tiver conectividade, você não tem. Eu vou dizer algumas coisas que vão estar conectadas. Carros. Hoje o seu carro funciona ligando a chave, mas cada vez ele tem mais software ali dentro. Se esse carro, para circular na rua, precisa estar conectado a todos os carros e a gente não tem essa tecnologia, daqui a pouco você vai ter uma linha de carros que circulam na Europa e uma outra linha que circula aqui. Então você vai ter realmente uma exclusão de toda uma gama de tecnologias nos hospitais, etc., simplesmente porque você não conectou a cidade, você não conectou as ruas. Isso pode acontecer? Pode. Qual que é a notícia média ali? Como nós somos 200 milhões de pessoas e um país desenvolvido, nós somos um grande mercado. A tendência é de que a gente tenha uma inclusão nessas tecnologias porque nós somos um mercado de consumo. A gente vê isso no celular. O Samsung S20 foi lançado ontem, daqui a pouco já tem aqui falando. A gente não tem mais aquele cenário pré-governo SHC de que você tinha que comprar uma linha telefônica e esperar para fazer e alugava ela. Nós temos hoje um delay de tecnologia muito próximo. Então assim, a gente tem pelo menos uns 10 anos para conectar as pessoas, as cidades, senão isso pode ser muito danoso, mas existe um interesse para que a gente seja conectado. Agora, qual que talvez seja a terceira forma da gente ver isso daqui? Tem a indústria de software, que é a indústria de programas, a indústria que pensa, que daí você faz código, e tem a indústria de hardware, aquela que você precisa de maquinário, que você precisa de chips, que você precisa de processador. Em termos de hardware, o Brasil é péssimo. O movimento maker, o movimento que faz peça, por exemplo, tem dificuldade de importar. Poucas cidades têm algum centro de compra de peças e a gente está muito atrasado em termos de hardware. Quando você vai para Shenzhen, na China, que você entende como aquela indústria de hardware é feita, você fala, o Brasil não tem chance nenhuma disso. Então, em termos de hardware, a gente está muito ruim. A forma de lidar com isso nem é tanto tecnologia assim, né? É planejamento mesmo de economia, de importação, de indústria nacional. Não é tão difícil para a gente melhorar aqui. E já na indústria de software, que é código, que você só precisa de gente programando, precisa de computador e etc., isso a gente é muito bem. Então, se você pegar as fintechs do Brasil, por exemplo, elas são de ponta. Se você pegar o movimento de blockchain, a gente é de ponta. Mesmo se você pegar a agricultura, essas agtechs que a gente está tendo, elas são de ponta. É claro que, em escala, a gente não se compara a China ou os Estados Unidos e a Europa. Mas a gente não fica atrás. Então, o que a gente deve estar vendo aí no futuro, e acho que é por isso que a gente fala que o 5G é tão importante, é que tem uma discussão aí sobre governo eletrônico, governo digital, sociedade digital, que ela tem que ser encarada com um planejamento. E aí, eu vou dizer uma coisa que me dá muita inveja da China, e não é tecnologia. Mas a China, como o Uruguai, outro que me dá muita inveja, eles colocam um plano e executam. Então, se você olhar o plano de inteligência artificial da China, ou o plano de governo digital do Uruguai, você vê que eles colocaram um plano, durante cinco anos eles fizeram tudo o que era feito, e a transformação é enorme. No Brasil, a gente teve bons planos, mas eles mudam a cada ano, a cada dois anos, e a gente fica recomeçando, ou daqui a pouco não tem continuidade. Então, o segredo do 5G para a gente não é nem tanto uma questão de tecnologia, é uma questão realmente de planejamento multissetorial, de governo mesmo, política de Estado, política de governo, de desenvolvimento de tecnologia. A gente tem muito potencial. Falta aí um certo planejamento. Daria para ficar aqui a tarde inteira tirando dúvidas e sabendo coisas. A gente vai ter outras oportunidades, porque o tema vai continuar quente. Fábio Stable, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Fábio, muito obrigado pela entrevista aqui com a gente. Até uma próxima, tá? Eu que agradeço. Até uma próxima. Até.